Vem que sabendo o que rola nos bailes, acesse www.divulgafunk.com.br Vidas, histórias diferentes, saudades não saem da mente, difíceis de esquecer Várias intrigas, falsas amizades, aqui atrás das grades, calafrio, insegurança, depressão Espero um dia longe daqui, eu possa refletir, pedir perdão, adeus a minha família Vidas, histórias diferentes, saudades não saem da mente, difíceis de esquecer Várias intrigas, falsas amizades, aqui atrás das grades, calafrio, insegurança, depressão Espero um dia longe daqui, eu possa refletir, pedir perdão, adeus a minha família Foram várias noites em claro, Jesus sempre ao meu lado, me livrar do carteirão dos recalcados Pois na vida bandida, missão tá dançado Pois na vida bandida, missão tá dançado É missão cumprida, às vezes pagão com a vida, guerreiros na missão não se intimida Foram várias noites em claro, Jesus sempre ao meu lado, me livrar do carteirão dos recalcados Pois na vida bandida, missão tá dançado Pois na vida bandida, missão tá dançado Pois na vida bandida, missão tá dançado É missão cumprida, às vezes pagão com a vida, guerreiros na missão não se intimida Foram várias noites em claro, Jesus sempre ao meu lado, me livrar do carteirão dos recalcados Pois na vida bandida, missão tá dançado 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 intimida Várias noites em claro Jesus sempre ao meu lado Me livrar do carteirão Dos recalcados Dos recalcados Dos recalcados Dos recalcados Vidas, histórias diferentes Saudades não saem da mente Difíceis de esquecer